O cenário feminino do CIGI está de volta, agora com muito mais jogos, mais premiações e mais títulos em disputa. No ano passado, o circuito feminino teve cinco etapas ao longo de quase cinco meses. Nesse período, a vitória nos stages ficou dividida entre três times, as Keras, W7M e Black Dragons. Nas finais gerais da competição, na GameXP, W7M e BD decidiram o troféu, com a Black Dragons conquistando seu segundo título na história do circuito feminino. Já em 2023, o formato de disputas do CF não mudou muito. Em vez de cinco, vamos ter quatro etapas. Durante cada uma, oito times vão se enfrentar em partidas MD1, divididos em dois grupos. Depois, as quatro melhores equipes avançam para os playoffs do stage em confrontos MD3. Cada etapa conta com oito lines classificadas por meio de um qualificatório aberto. Vale lembrar que, a partir do primeiro, as finalistas de cada stage automaticamente garantem a vaga para a fase seguinte. As etapas dão prêmios em dinheiro e pontos fundamentais para que, no fim do ano, a gente possa conhecer os times habilitados a disputar as finais da competição. Outra novidade do nosso calendário é a criação da Brava Cup, proporcionando às equipes femininas mais jogos oficiais e mais oportunidades de apresentar novos talentos ao público. A Brava Cup vai funcionar da seguinte forma. Ao fim da quarta etapa do circuito feminino, os oito times que acumularem mais pontos no ranking geral vão se juntar para disputar um formato muito parecido com a antiga Copa do Brasil. Ou seja, um torneio eliminatório com partidas MD3 e 10 mil dólares em premiação total. Ao todo, o cenário feminino no Brasil soma mais de 250 mil reais em prêmios pela cotação atual do dólar. E mais, as datas do circuito feminino não coincidem com as do competitivo global, permitindo que as meninas participem de torneios classificatórios como o LCQ. Novidades apresentadas, então jogo que segue, porque o R6 não pode parar. Fiquem agora com a grande estreia do circuito feminino de Rainbow Six Siege 2023. Fiquem agora com a grande estreia do circuito feminino de Rainbow Six Siege 2023.